Halloween. Nós ouvimos falar tanto em Halloween e ele é comemorado no mundo inteiro de uma maneira que infelizmente o dia de todos os santos não é. Muita gente sabe que o primeiro de novembro é o dia de todos os santos, mas quase ninguém conhece que o Halloween teve uma origem católica e era em função de todos os santos que ele começou. A palavra Halloween tem origem católica por incrível que pareça. All Hallows Eve, véspera de todos os santos, no inglês antigo, se degenerou em Halloween. O que era isso? Era porque no dia 1º de novembro, como todos sabemos, se celebra a festa, a solenidade de todos os santos na igreja. E na véspera de todos os santos era costume que os pobres batessem nas casas das pessoas com mais condições para pedir comida, para pedir um auxílio e tudo era preparado para fazer esse ato de caridade antes da festa de todos os santos. Era uma preparação inclusive como oferecimento pelo dia dos fiéis defuntos no dia 2 de novembro. Mas houve uma mistura, houve uma deformação quando entrou uma realidade mitológica no meio disso. Os celtas, povo que deu origem em grande parte ao povo inglês, tinham o costume de comemorar os mortos de uma maneira com rituais, uma maneira assustadora às vezes. E essa mistura da celebração dos mortos com a véspera de todos os santos deu no que nós temos hoje de Halloween. Por quê? Porque no dia 1º de novembro nós celebramos aqueles justos que estão nos céus. No dia 2 de novembro nós celebramos os justos que estão no purgatório e alguém provavelmente inspirado por algum espírito mau decidiu celebrar aqueles que estão no inferno. E nós vamos nos juntar a isso? Nós católicos podemos fazer isso? O dia das bruxas? Imaginem o seguinte, dois conjuntos de pessoas que torcem para equipes diferentes, seja desse esporte, seja daquilo que for. Estão separados, ambos torcendo para a própria equipe vencer. E no meio dessa equipe A, aparece um com o uniforme da equipe B. Como ele seria recebido? Nós sabemos bem que existem brigas por coisas dessas, que tem gente que se mata por coisas assim. Por quê? Porque o que nós vestimos sobre o nosso corpo é um símbolo. E os símbolos são muito sérios. Nós temos que tomar muito cuidado com os símbolos. Então por que nós vamos nos vestir de monstros? Por que nós vamos nos vestir de demônios? Ainda que seja por uma razão folclórica, cultural, uma coisa aparentemente inocente? Ah, mas eu não me visto de demônios. Eu me visto com um personagem X, com um personagem Y, que não é um demônio. Está bem. Mas no lugar onde eu vou, para uma festa fantasia nesse dia, como vão estar vestidas as outras pessoas? Com que trajes? E eu vou ver monstros por todos os lados, aquelas máscaras medonhas. Isso vai me unir a Deus? Isso vai me aproximar de Deus? Dá vontade de repetir aqui a todos os homens, mas sobretudo aos católicos de hoje, a mesma exclamação que São Paulo tem na Carta aos Coríntios, na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Meus irmãos, eu quero que estejais livres dos ídolos. Não tenhais parte com os demônios. Por favor, fujam dessas coisas. Essas coisas trazem perigo para a nossa alma. Essas coisas são sérias. Nós, às vezes, levamos de uma maneira superficial, às vezes até na brincadeira. Mas os demônios levam a sério. E eles se aproveitam do dia de Halloween para nos influenciar como nunca. Quem está dizendo isso? Primeiro, o perigo de se vestir de monstro. Nunca nós podemos fazer isso. Isso é atrair cargas de energia má para nós. E, além do mais, muitos exorcistas relatam que no dia de Halloween, muita gente passa a ser assediada pelos demônios. E tem gente que fica até possessa nesse dia. Para que vamos nos colocar nessa ocasião? Para que? Com que finalidade? Com que lucro? Para que eu vou permitir meus filhos participarem de uma coisa assim com esse perigo? E os exorcistas contam. Eu não sou exorcista, mas já vi relatos dessa matéria. Que os filhos, muitas vezes, começam a ter pesadelos tremendos. Não conseguem mais dormir à noite. Têm dificuldades de comportamento. Mostram uma mudança completa no modo de ser. Depois, desse dia de Halloween. Então, vamos evitar isso, nós católicos. Não porque é pecado. Não porque... Não é isso que nós estamos tratando aqui. É pelo perigo que isso significa. Nunca nós vamos encontrar um satanista que se vista de santo. A não ser que seja para humilhar a igreja. Nós nunca vamos encontrar um inimigo de um país que vai se vestir com os trajes do país que ele está combatendo. Nunca isso vai existir. Porque a pessoa sabe o quanto é sério vestir as roupas do outro. Nunca nós vamos encontrar, num país como esses que perseguem certas religiões, uma pessoa que vai brincar vestida com a religião perseguida. Porque sabe que corre o risco de morrer. Por que nós, católicos, vamos nos vestir com o traje das trevas? Somos filhos da luz. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como nós queremos vestir o nosso templo? Ah, mas o meu filho... Meu filho é um templo do Espírito Santo. É isso que eu quero que ele seja. Eu não vou permitir que seja profanado esse templo, como eu nunca vou profanar uma igreja. Então, um conselho, como sacerdote e como amigo, tenham cuidado com esse dia 31 de outubro, que costuma ser comemorado o Halloween. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. Vamos fazer um propósito de, nesse dia, já lembrar do dia de todos os santos. Vamos recuperar o verdadeiro sentido do dia 31 de outubro, que é a véspera de todos os santos. Isso nos foi roubado. Vamos tomar isso de volta para a igreja e verão que não vai faltar alegria nesse dia. Não é necessário uma festa fantasia para nos fazer felizes. O que é necessário é fazer a vontade de Deus e de Nossa Senhora. Então, lhes envio minha bênção com muita estima, com muito carinho, lhes aconselhando que vigiem a si mesmos e aos filhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!